Olá a todos, meu nome é Jorge Leio e sou técnico em manutenção de fogões. O técnico em manutenção de fogões carrega em si uma grande responsabilidade de executar um serviço com total segurança, porque, como bem sabemos, o gás é altamente inframável. Quando um técnico vai executar um serviço, por mais simples que seja, de troca de regulador no fogão, lá no botijão, ou até mesmo troca de uma mangueira de gás, ele tem que executar esse serviço com a mais alta segurança possível, por mais simples que seja, e usando sempre os materiais próprios e adequados para a execução desse serviço. Quando os serviços que serão executados no fogão do cliente são mais complexos, por exemplo, ter que abrir o fogão para trocar um ramal, ou realizar a eliminação de um vazamento trocando alguma peça, ou até mesmo resolver o problema na parte elétrica do fogão, esses serviços têm que ser realizados com muita atenção, e com o profissionalismo que a profissão exige. Veja que se por descuido ou falta de atenção o serviço for mal realizado, incorre num possível vazamento de gás dentro do fogão, e colocando em risco as pessoas próximas dali. Esses cuidados são necessários em quaisquer ambientes, sejam eles casas, apartamentos, comércios ou indústrias. Portanto, a responsabilidade desta profissão é essencial para a total segurança dos usuários desse equipamento, que é o fogão, seja ele caseiro ou industrial, e que o serviço realizado seja sempre 100% seguro, garantido assim a total segurança e garantia da manutenção. Quando um fogão é de alta pressão, os cuidados necessários dobram ainda mais, pois sua pressão é extremamente forte e pode ocasionar vazamentos perigosos, se o serviço não for realizado adequadamente, e os equipamentos não forem apropriados para tal finalidade. Portanto, fica a dica para vocês, quando vocês tiverem problema no seu fogão, chame um técnico especializado para fazer a manutenção, para que os riscos sejam minimizados ao máximo. Um abraço!